Vocês gostaram muito que eu mostrei as frutas pro Lan E obviamente que não deu tempo de mostrar tudo Porque existem muitas frutas aqui no Bloxfruits Então hoje eu estou aqui novamente Pra mostrar todas as frutas que tem o Despertar Todas as frutas V2 aqui no Bloxfruits Meu nome é João e hoje trago pra vocês mais um vídeo de Bloxfruits E Lanzito... Fala comigo, Chico Tá preparado porque hoje o negócio é insano, viu? Nossa, aquela do dragão eu já pirei Mano, quero ver as outras Olha, me deu, mano, me deu trabalho E vai me dar trabalho porque eu vou gastar muita fruta nesse vídeo Então, rapaziada aí, já deixa muito, muito, muito like, fechou? Ó, gente, o Lan, ele é uma pessoa que ele já assistiu o One Piece Só que ele nunca jogou o Bloxfruits Ele tá, tipo, começando a jogar agora Então eu vou mostrar pra ele as frutas que a gente consegue despertar, né? O Despertar da Fruta A primeira que eu vou mostrar, eu vou aproveitar que eu tô aqui, né? Que é o seguinte, Lan Despertar a Fruta não é algo fácil Pra poder despertar a Fruta, pra você meio que entender, você precisa ir a Ride E você precisa ir a Ride da Fruta Então, por exemplo, se eu vou despertar a Fênix, eu preciso ir a Ride da Fênix Cada vez que a gente conclui a Ride, a gente consegue despertar um ataque No caso da Fênix, ela tem seis ataques É... Seis ataques, cara? Seis ataques, ó Ó, primeiramente, essa Fênix que eu vou mostrar pra você é a Fênix V1 Então, ó, ela tem aqui o Canhão, que é essa habilidade aqui, ó Faz de novo Você sabe de quem que é a Fênix? Sim, é do... De um dos almirantes lá do Barba Branca, ou... Esqueci o nome dele Ele aparece na guerra agora O Marco É Ó, vou usar de novo, hein, ó Não, queria ver de... Você de costas dando poder também Tá, ó, a gente tem a chama aqui, ó Que a gente fica se curando Que louca É, da hora, né? Nossa, mano E você fica quanto tempo? Segurando, você vai... Não, vai gastando minha energia Minha energia já tava quase descendo tudo Aí eu tenho um chute rápido Que tá vendo aqui, ó Ó o meu pé Toma Nossa Mas, ó, vou lançar de costas Tu falou que ele ia vir de costas, ó Só uma pergunta Hã? Você vira a Fênix? Mentira Uai, então... Mentira Não tá vendo aqui? Tô vendo, mas não acredito E aí, quando a gente vira a Fênix A gente também consegue usar as habilidades, ó Então tem esse Aí tem esse daqui Que é aquele que eu tava com as mãozinhas pra cima Nossa, parece que fica mais poderoso Fica, fica mais poderoso sim E daí, por último, a gente tem a última habilidade Que é o voo híbrido, ó Tá vendo que eu fiquei meio... Meio marromeno? Aham E aí eu consigo voar Bom, mas, ó O que eu preciso te falar É que existe uma certa quantidade de frutas V2 No caso, as frutas V2 que existem Na verdade existe, ó A Flame, a Ice, a Quake, a Dark, a Light, a String, a Rumble, a Magma A Buda, a Sende, a Dog e a Fênix São um total de 12 frutas que a gente consegue despertar aqui Eu te mostrei a primeira, que é a Fênix Não por ordem, tá? Mas te mostrei a primeira, tá certo? Bom, agora, pra gente poder continuar aqui Eu vou te mostrar a próxima fruta Essas que eu tô te mostrando é o estágio delas V1, tá? V1? V1, então, ó Guarde bem na sua cachola A próxima que eu vou pegar aqui é a Flame, ó Essa daqui é a do Portugas de Ace Então a gente tem aqui o Z, que é esse ataque aqui A gente tem a explosão ardente Que é tipo essa explosãozona Nossa, que animal A gente tem a coluna de fogo E tem o voo, ó Uiii Mas você voa no céu ou só no chão? É que eu tô brincando, né? E por último, a habilidade mais forte que eu vejo Que é o Destruidor de Chamas, ó DENKITAMA Meu amigo Ó, e eu espero que você crave bem as habilidades, tá? Porque depois eu vou mostrar ela despertada Nossa É, ó, ó a bola de fogo Gostou, né? Fala a verdade Mas pra ser ativada a segunda fase, você faz alguma coisa? Então, pra poder ativar a segunda fase, eu tenho que ir lá pro segundo mundo e ativar a segunda fase Pera aí, eu vou te mostrar que você vai entender melhor Ó, Lan, cheguei Pra você que não entendeu nada, eu fui pro segundo mundo, fui lá falar com o carinha que ele meio que desativa e ativa o V2 E voltei, aí agora eu tô com a Flame V2, tipo, com a Flame despertada Lembra que eu tinha te mostrado os ataques? Lembro Aí lembram que eu joguei o primeiro, que saiu um monte de bola, assim, rapidão? Aham Aí agora ele é assim, ó, despertado ele fica assim Fogo azul? É, ó, fogo azul Aí a gente tem a explosão de Proemessia, que é essa aqui, ó Meu, ó a área desse ataque, mano É, e aí a gente tem esse aqui, que é o Vórtice Flamejante Ah E lembra o voo? Não sei se você vai lembrar Olha agora, eu fico soltando, tipo, umas bolinhas brancas De velocidade É, porque eu viajo bem mais rápido agora E por último, a gente tem aqui o núcleo do inferno Ó, lembra que eu tinha jogado aquela vez, você lembra a explosão que tinha feito? Olha agora essa explosão Meu amigo É muito OP essa fruta É, ela não é tão OP assim, tipo, tão, tão, tão OP, né Mas ela é OP Meu amigo, olha o dano que se deu, cara É, bagulho louco Mas, ó Não, na verdade o dano não deu pra você ver muito bem, né Porque eu não derrotei ninguém Mas ela, tipo assim, você vê que ela muda algumas coisas, ó Por exemplo, ela fica pegando fogo É, já é algumas diferenças Então, tipo assim, quando você geralmente desperta a fruta A fruta, ela fica, tipo, bem mais forte Tipo, como se ela estivesse num estágio novo, entendeu? Não, mas só o tamanho do dano da área que você deu aí Mano, absurdo, absurdo Isso que eu tô te mostrando, que é uma das frutas Que é, tipo, a fruta despertada mais barata que tem, tá Essa daqui da chama foi a mais barata que tem Mais barata É a mais barata Porque tem outras que são, tipo assim, um pouquinho maior Na verdade, essa que eu te mostrei é a primeira logia A gente tem outras logias Por exemplo, ó Deixa eu vir agora aqui Eu vou comer a minha próxima fruta pra poder te mostrar No caso, é a fruta do gelo, ó Todas as frutas eu fiz questão de comer antes E colocar elas no estágio, tipo assim, sem estar despertado, entendeu? Então, ó, por exemplo Toca a ice aqui Tá vendo que ela tem um tridentizinho? Que da hora, sim Ela é uma logia Ela tem o fato, tipo assim, dessa espada aqui pra poder ajudar a gente Ela funciona com o haki também, né? Se eu quiser colocar o haki, ó Tá vendo que ela fica bonito, ó? Nossa Bota o haki Nossa, ela fica Tipo um contorno verde, né? Aham E ela tem também as habilidades dela, né? Tipo, você pode ver o Z agora, ó Que é esse aqui Aham A gente tem também a era do gelo Que é esse ataque aqui, ó Que lança os espinhão É a era do gelo Aí a gente tem o pássaro de gelo Que esse aqui é legal, olha lá Nossa E esse aqui que é o mais da hora Olha isso aqui Mano Da hora, né? É o estádio de Blade Blade você fez É, mais ou menos isso Então, tipo assim Essas são as habilidades da ice E uma coisa legal da ice Olha aqui, vem cá Você sabe que a gente não pode cair na água Quando a gente é, tipo A gente tá com uma akuma no mi, certo? Aham Olha agora Que louco Com a ice eu consigo andar sobre a água E eu não caio Que incrível, mano É Mas olha, incrível Tu vai ver quando eu voltar com ela V2 Bom, gente Agora que eu já mostrei pro Lan Como que funciona Eu decidi compartilhar a tela Ele tá vendo a tela agora, ó Quer ver? Lan, o que que eu tô fazendo agora? Pulando O que que eu fiz agora? Guardou o tridente aí Pegou a espada O que que eu fiz agora? Deu o zoom Haki Então, ó Ele sabe exatamente o que eu tô fazendo Então não tem como Tá gostando do nariz Pera, como você sabe que eu tô gostando do nariz? Você tá compartilhando a tela comigo Não, mas tô compartilhando só o jogo Não a minha câmera Oxe, agora eu tô com medo Seu cachorro, seu tampãozinho Hã? Seu cachorro, seu tampãozinho Aí você tá indo longe Bom, Lan Eu acabei de ativar aqui a Ice E você tá preparado pra ver ela? Quero ver só Olha, essa aqui é a primeira habilidade Aquela tempestade fria, ó Olha como ela já é Olha o tamanho da área que dá, mano Sim Agora, lembra aqueles espinhos que saiam do chão? Aham Eles estão assim agora Olha o tamanho Parece as costas do Sun Slash Os caras foram lá no Pokémon resgatar Antes, era o pássaro congelado Agora, é o dragão congelado Olha isso aqui Que louco É E lembra aquela lá que você falou que era a arena do Blade Blade? Aham Olha agora o zero absoluto Nossa Mas o mais legal é que algumas habilidades, algumas frutas Elas ganham mais habilidades quando elas despertam No caso da Ice, não tinha E agora, eu tenho essa habilidade, que é a patinação Olha a velocidade que eu me locomovo Nossa Basicamente É, tipo assim Basicamente O que que acontece aqui? Basicamente, eu tô jogando, tipo, gelo no chão E tô patinando Entendeu? Que animal É Eu falo lá Que as coisas é de qualidade Mas Ó Continuando Seguindo a lista A gente Você tem que saber que tem outras, né Outras frutas Principalmente Na verdade Eu tô te mostrando agora As loguias Porque as loguias São algo que vai ser muito importante pra você nesse mundo A próxima loguia da vez Que a gente pode E consegue despertar É a Dark Que é a fruta do Barba Negra Que é essa frutinha aqui Que tá na minha mão Agora eu vou acabar comendo ela aqui Pra poder mostrar pra você E pronto Yamanomi É Yami Yami Exatamente Ela Tem quatro habilidades Como você pode ver Ela tem o Z aqui Que é o Rochas Escuras Esse aqui é legal, ó Ó Eu saio jogando as rochas Que da hora Aí a gente tem A espiral preta, ó Que é tipo um buraco negro Que fica sugando, ó E explode depois Nossa Aí a gente tem o verdadeiro buraco negro, né E por último A bomba escura Esse aqui é forte, ó Joguei lá, ó Bom Mano Que OP É Você acha que é Lanzito Você tem que entender Que ainda existe Ah, agora você finalmente vai ver Como que funciona Tipo assim Não é assim que desperta, tá Isso daqui é depois Que você consegue despertar É tipo Você já conseguiu o item Você consegue fazer isso É com esse rapaz Eu venho aqui E ativo as habilidades tudo Ó Lembra que não tinha o F? Agora eu tenho Porque eu consegui despertar Tipo assim Eu despertei E aí eu liberei esse ataque Então agora Por exemplo É O Z Que era aquela Ô meu Deus do céu Aí eu não tô colaborando, né E é um negócio bem escondido, né É Só quem sabe, sabe E agora O Z Que era aquele ataque Que jogava a Orbe Agora eu tenho corte dimensional Olha isso aqui Caraca Sem contar A escuridão abissal Olha isso aqui, Lan Olha isso aqui Muito show A gente também tem O Buraco Sem Fim Que agora Tipo Fica fazendo desse jeito E por último A gente tem O Mundo das Trevas Que é tipo Uma Jinkidama Só que obscura Olha isso aqui Vou jogar, ó Joguei Pou Nossa Olha a área disso daí Meu amigo Não, não É muito OP E a gente também tem que lembrar Que a Yami Ela ganhou A tecla nova Que foi a que eu falei pra você Que é o F Que ela basicamente Ué Eu não tô conseguindo usar Ué Por que que eu não tô Cara Eu não entendo Essa fruta tem hora Que eu não consigo usar E hora que não Passo Passo medonho Passo medonho Não era pra eu simplesmente Conseguir dar um TPzinho Ih lá Não tá funcionando Eu não engano aqui Pera Deixa eu fazer assim Porque eu acho que assim Talvez Volte Volte a funcionar Ó O Passo medonho É pra ser um Aí ó É um teleporte Tá vendo Que é um teleporte Eu Fica tipo Uma sombrinha É É uma espécie De um teleporte Bom Essa também Não é a última Loguia que tem pra gente Ah antes dela Ainda tem essa carinha Que conhece daqui Essa fruta aqui ó Do Crocodile Exatamente A gente tá aqui Com a Sand A fruta da areia Que é a fruta do Crocodile Como você falou Ela é forte? Olha Não muito Mas eu gosto dela até A primeira habilidade Que a gente tem É a espada do deserto Essa fruta aqui Ela teve uma mudança Muito grande Porque antes Ela era O puro Garp Mas agora Ela ficou melhor A gente tem a primeira habilidade Que é a espada do deserto Que ela faz isso aqui ó Da hora Muito legal A gente também tem A cripta de areia Que não vai dar pra mostrar Mas você já assistiu Naruto? Sim Agora eu quero que você me diga E o que que te lembra Isso aqui? Ó Vou usar a habilidade Usei O bagulho do Gaara Aham Pra mim isso aqui É muito caixão de areia Aí a gente também tem O tornado de areia Que é uma Que é um tornado Que fica dando dano E por último V Que é areia densa Que é tipo Uma explosão Que dá dano E a gente também tem o voo A gente tipo Consegue voar Mas obviamente né Ela teve o seu despertar E com o seu despertar Ela ficou mais interessante Ela ficou mais forte Ela mostrou para o que vem Então a gente já pode vir aqui Pegar as nossas habilidades E ver elas de forma diferente Cara muda muito Dano Coldal Muda tudo Então vamos lá ó Lâmina do deserto Que você tinha visto Agora ela tá assim Olha lá ó Olha a distância Meu amigo Olha a distância disso O caixão de areia Olha como ele ficou agora Nossa É outra história A tempestade de areia Agora é uma tempestade de verdade Não é aquele furacão Michuruca E a areia profunda Agora ela só faz isso Destruiu o mapa do Roblox Acabou E agora o nosso voo É um pouquinho mais rápido Tipo não é tão rápido assim Mas é um pouquinho mais rápido Então assim Por isso que eu falo Despertar das frutas aí O negócio já Já é mais ensaboado Hein Lanzinho Mais ensaboado E olha As logias Eu tenho que ser sincero com você As logias tão acabando As logias tão indo de vapo Hein Sério Sério Porque a gente só tem mais Duas logias Verdadeiras logias A primeira A que eu vou te mostrar antes Essa daqui eu já tenho com Robux Então pra mim já não Já não preciso mais ficar comendo ali Mas eu tenho essa daqui Conhece essa daqui? Pica pica no mi Exatamente A Light Ela tem habilidade como O Raio de Luz Que é essa primeira habilidade aqui Ela tem a Barragem de Luz Que é esse negócio aqui Que eu acho horrível Essa habilidade E ela tem o Chute De Reflexão Que é esse aqui Que é legal É legal É legal Bem fiel ao anime E a gente tem o voo Só que o voo Tá vendo ó Tá vendo que eu tô tentando mudar a direção E não consigo? Aham Ela vai mudar a direção apenas com um quesito Se tiver alguma parede Então por exemplo Se eu quiser fazer uma graça E fazer isso aqui ó Vou ficar aqui batendo Pra um lado e pro outro E dá pra gente dar uma brincada E a habilidade mais forte dela É a Barragem do Céu Que é essa daqui ó Que eu não consegui nem derrotar o NPC né Você viu que eu tive que ainda finalizar com o Z Mas agora Você tem que lembrar Que a gente tem o poder De despertar essas frutas Na verdade Eu já despertei Só estou reequipando o despertar Então vou aqui Colocar as habilidades todas de novo Pronto Estão todas do jeitinho que tem que ser Já vamos subir aqui já E lembra do voo Que eu tinha te falado Que não consegui mudar a direção? Ixi Olha agora ó Virei Nossa que animal É uma estrela cadente Fique isso E também A gente melhora as habilidades Olha isso daqui Olha esse arco Que fica na minha mão Nossa Eu já vou fazer referência De outro anime mano Qual? Bleed Ah esse aí eu não assisti E aí você pode soltar a flash ali ó Deu 5 mil de dano A gente também tem o Hands of the Imperator Que é esse ataque aqui ó Ai o bicho me atacou Mas a gente tem o destruidor Na velocidade da luz Que dá esse combo E a gente tem o Worth of God né Que seria o V lá ó Olha isso daqui Vou soltar lá ó Soltei Muito fera E a gente tem o X né Que a gente pode ficar tipo Segurando E dando dano Cara Viu como tipo Vira outra fruta? Outra fruta Totalmente Exatamente Mas essa aqui lá É a que mais vai te impressionar E eu estou falando Nada mais Nada menos Do que a magma Ela Poderosa E ela Tem algumas coisas Particulares Primeiro A gente tem o piso de magma Que a gente vira Ó Que da hora Você vira uma gotinha de lag O Slugman É Não Tipo isso E você acha que acabou por aí? Não Você ainda pode ir mais além Ó Ela dá dano ó Tá vendo? Nossa É Ela é bem legal Por causa disso Irmão A magma V1 Ela teve uma mudada Mas vezes assim Eu não gosto dela A primeira habilidade Que a gente tem É o aplauso magma Que é essa aqui ó Depois a gente tem A erupção de magma Que é essa daqui Tipo é como se fosse Um vulcãozinho Entrando em erupção Caramba Que da hora Essa eu não sei E a gente tem O punho de magma Que é tipo um soco Que sai algumas coisas E o V É uma chuva Meio estranha De coisa ó É Bem estranha mesmo É Mas ó A gente tem aqui A erupção Que é legal A gente tem um punho ó Que vai longe E explode Mas Lã Tu vai Se impressionar É agora É agora Onde as coisas Começam A ficar diferente É aqui Onde a gente Separa Os meninos Dos moleques Então ó Já vamos vir aqui Vamos colocar As habilidades nela E vamos lá Primeiramente Lembra daquela Daquela Gosminha Que ficava Não Lembra do Do braço Que era aquele ataque Que fosse tipo uma palma Tipo batendo palma Agora a gente tem A ducha de magma Meu amigo E você viu o dano Que ela deu aqui né Ela é forte assim mesmo? Aham Ó Eu vou Você lembra que eu usei Eu usei todas as frutas Nenhuma derrotou Esse NPC Como habilidade Certo? Aham Agora eu te apresento A magma Derrotei Calma Então ela É a luguinha Mais forte que tem Talvez Vou deixar no ar Vou deixar no ar A gente também Você tem aqui ó A investida vulcânica Que é esse ataque aqui ó Você também tem O cão de magma Que essa aqui É da hora hein Essa aqui é diferente ó O cão de magma Que joga o cão Explode Fica fumaça E Olha como é que é Lembra aquele Que ficava A gosminha no chão? Agora você pega E você consegue voar ó Que animal E se eu chegar perto Da NPC E soltar Ele vai explodir ó E vai dar dano Meu amigo É ó A gente tem aqui ó A investida Que eu falei pra você E a gente tem O cão de magma Que é essa habilidade aqui Que deixa Tipo Se o NPC ficasse ali dentro Ele ficaria tomando dano Mas A habilidade mais OP É obviamente a última A tempestade vulcânica Olha isso aqui Olha o dano 7500 Cara Essa fruta Ela é muito forte Olha o cão de magma O tempo que o NPC Ficar aqui dentro Ele tá tomando dano Ele tá tomando dano Por ficar dentro da lava E cara É muito roubado Essa fruta Tipo assim Não tem como Ela é muito Muito OP Só que lá Ainda Tem algumas frutas Que ficou pra eu te mostrar Só que o vídeo Tá ficando Muito grande Então se a rapaziada Quiser Que eu faça A outra parte Finalizando algumas frutas Eu sei que ainda tem Outras logias Que eu não mostrei Eu quero que o pessoal Comente aí Porque eu posso mostrar Ilan Tem umas Tem umas Ó Ó Eu só vou te dar um spoiler Pra você ficar com gostinho Vou te mostrar As frutas Que tem V2 Você Conhece Essa fruta Aqui ó Terremoto? Não lembro de quem é Barba branca? Ah Você conhece Essa daqui? Do Enel Exatamente E Essa daqui Meu amigo Exatamente Então se você quer Que eu mostre As frutas míticas V2 pro Ilan Comenta aí Ilan Essas que eu mostrei Pra vocês Foram As logias V2